Olha, a Universidade Federal de Alagoas, em Arapiraca, está realizando testes de Covid-19 pelo método RT-PCR, por meio de uma parceria com a Prefeitura da cidade. Uma análise exatamente do teste, né, dos testes PCR, tá? A gente vai conversar a partir de agora com a vice-reitora da UFAL, Eliane Cavalcanti, que está com a gente pela internet, para explicar, né, como são feitas essas análises e se, de certa forma, de que forma isso vai ajudar a acelerar esses resultados. Boa noite, vice-reitora, bem-vinda ao Cidade. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Uma notícia boa aí, né, para agilizar esses processos de análise. A gente sabe que todo dia que a gente mostra o boletim aqui, a gente mostra que muitos casos ainda estão aguardando resultados. E aí a gente sabe porque há uma sobrecarga, realmente, desses testes, né, da análise desses testes. E de que forma a UFAL está colaborando nessa análise em Arapiraca? Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar é que a universidade, ela é do povo e para o povo, né? Nós somos formados e preparados, né, graças à população que investe tanto na nossa universidade. E aí, como um retorno para essa sociedade, cabe a nós, docentes, técnicos e estudantes, trabalhar em prol, né, da saúde pública para sairmos desse momento tão difícil. Então, considerando Arapiraca como a segunda maior cidade do estado, né, e assim, uma demanda reprimida já há alguns dias para o RT-PCR, né, sentamos com a equipe, a professora Carol Firma e o professor Abel, juntamente com a professora Márcia, e decidimos descer, né, que a gente, na pesquisa, fala muito isso, descer para a bancada e dar essa resposta à população. Então, começamos com esse mutirão segunda-feira agora, dia 5 de abril, e começamos a laudar todos esses exames no intervalo de 24 horas. Intervalo esse que salva uma vida, né, intervalo esse que libera um paciente da UTI, intervalo esse que acalma uma família, intervalo esse que diz às pessoas, você está bem, vá para casa, se cuide, cuide dos seus. Então, né, com esse sentimento, com essa força, nós estamos hoje, quanto universidade, dizendo à população, estamos aqui por vocês e para vocês. Vice-reitor, eu acho que é muito importante o que a senhora falou, também em relação à rapidez desse resultado, porque até sair o resultado, algumas pessoas aí ficam na dúvida, será que eu estou... A senhora deu exemplos aí de pessoas que já estão internadas e que dependem desse resultado para serem liberadas, mas também há aquelas pessoas que fazem o teste para saber se estão. Então, e nesse intervalo, outras pessoas podem ser contaminadas, porque ainda não há essa confirmação. Por isso que é tão rápido ter agilidade nesse processo dos testes. Nesse primeiro momento, essa parceria foi só com a Prefeitura de Arapiraca, vocês pretendem, de repente, ampliar para onde a UFAO também tem outros polos, como é que funciona? Então, inicialmente, nós recebemos os kits do governo federal para realizar o RT-PCR, no entanto, estávamos ajustando a equipe, ajustando equipamento, e aí começou a crescer essa segunda onda, com essa variante que tem um poder de contágio muito maior, que tem uma gravidade muito maior também em termos de sintomatologia clínica da doença, e aí percebemos a dificuldade em Arapiraca, pontual, entramos para Arapiraca. Mas, obviamente, que esse nosso laboratório, ele está aberto para o povo, ele está aberto para os outros municípios, ele está aberto para a população, e vamos automaticamente chegando em cada lugar e dizendo, olhe, estamos aqui, somos Aufal, e viemos ajudar vocês. Esse é o nosso principal papel. Sim, retor, em relação ao número, nesses dias que vocês já fizeram, de segunda até hoje, quantos resultados já foram possíveis e serem entregues aí? Já tem um número aí, uma prévia, pelo menos? Então, começamos segunda-feira, segunda-feira recebemos o material que foi coletado de 8 da manhã até as 17h30 na unidade Sentinela, que a Arapiraca montou as estruturas, são três unidades Sentinela, se não me falha a memória, e essas unidades Sentinela é para onde encaminhados os pacientes com síndromes gripais, e ao chegar lá, o profissional de saúde avalia a janela e o tipo do teste que vai ser necessário fazer, se é o teste rápido ou se é o RT-PCR. Então, na segunda-feira, dia 5, nós recebemos às 18h, exatamente, 18 amostras de suaves para fazer a extração do material genético, tá? Esses laudos entregamos ontem às 18h20, ou seja, com 24 horas. Ontem recebemos 38, já extraímos às 38. Estamos fechando o laudo para liberar também para o município. Então, assim, a meta da gente, por dia, inicialmente, é realizar pelo menos 50 RT-PCRs. Importante. E, senhora, só para a gente terminar, desses percentuais, esses dois dias aí, tem dado mais testes positivos ou negativos para a Covid? Então, considerando que a gente já laudou, né, em sua maioria, tivemos muitos resultados positivos, tá? Isso demonstra que a doença, ela avança. Ela está avançando com uma velocidade muito grande, independente da idade, independente do sexo, independente de qualquer coisa. E aí, quanto pesquisadora, quanto educadora, eu faço um apelo, tá? Para a população como um todo. Não adianta agora colocar o problema ou responsabilizar o governo federal, o governo estadual ou o governo municipal. Não adianta. Não adianta, por exemplo, acreditar que só o serviço de saúde vai curar ou só a vacina vai curar. Não adianta, porque o problema não é pontual. O problema é comunitário, é da sociedade. O problema é meu, é seu, que está vendo essa entrevista. É de todos nós. Se não assumirmos a nossa responsabilidade, não sairemos dessa pandemia. Não sairemos desse momento. Precisamos que a população se abrace. Precisamos que a população entenda que três coisinhas básicas são fundamentais. Usar a máscara, ela tem que ser utilizada como adorno. Lavar as mãos e usar álcool gel. E manter o distanciamento físico. Até que tenhamos, de fato, a imunização em massa. Até que tenhamos, de fato, o conhecimento epidemiológico do vírus. Por completo, até termos, de fato, a garantia que estaremos vivos em breve. Lembre-se, nessa instante da vida, a vida não tem reposição. E só sairemos dela se você que está assistindo, você que está escutando, assumiu o seu papel de responsabilidade. Estamos fazendo o nosso. Juntem-se a nós para fazer também. Precisamos, minha gente, de pessoas com mais humanidade. Essa é a minha fala de encerramento. Muito bom, professora. Muito obrigado pela sua participação, professora Eliane Cavalcante. Ela que é vice-reitora da UFAO e a UFAO participando agora desses testes. E como ela falou, estão dando mais casos positivos, resultados positivos do que negativos desses testes para a Covid. O que indica que nós estamos com uma contaminação, infelizmente, ainda muito alta. Obrigado, professora, mais uma vez. Uma boa noite.